De acordo com informações da Polícia Militar, na tarde de ontem, uma dupla praticou assalto à mão armada em dois estabelecimentos comerciais em Caxias, nos bairros Refinaria e Castelo Branco. Os homens roubaram dinheiro dos caixas e subtraíram pertences dos proprietários e funcionários. Após o levantamento do serviço de inteligência da Força Tática do 2º Batalhão e do Esquadrão Água, nós identificamos os autores do assalto e fizemos o mapeamento e localizamos os mesmos assaltantes em uma casa escondida na Rua Luiz Lobo, no bairro São Francisco, próximo ao antigo Hospital Dia. Após feito o cerco, foi logrado o êxito na captura de um dos assaltantes, onde foi encontrado com a mesma arma utilizada no assalto, os valores e aparelhos celulares roubados, todos encontrados em posse do mesmo, diante dos fatos, juntamente com a motocicleta roubada e prontamente reconhecida como a moto utilizada na fuga dos assaltantes. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e estão sendo apresentados neste momento na delegacia para as providências de jogados cabíveis. Após o assalto, a dupla fugiu e se abrigou em uma residência no bairro São Francisco. Um fugiu, o outro foi capturado e preso por agentes do Esquadrão Águia e Força Tática da Polícia Militar. Com ele, os policiais encontraram todo o material roubado, a arma e a motocicleta usadas no assalto. O fato foi registrado na delegacia do 1º Distrito Policial. Ele foi apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil, foi autuado em flagrante e as investigações continuam, no sentido de verificar se ele participou de alguns outros crimes a estabelecimentos comerciais e a pessoas na rua. De acordo com o delegado regional Alcides, o homem que foi preso tem várias passagens pela polícia pela prática de diversos crimes. Já havia sido preso anteriormente pelo mesmo motivo, por roubo, com arma de fogo e em concurso de pessoas.